Pedro na área, Sofia na área, Ana Lívia na área E a gente tá aqui no começo do vídeo só pra lembrar a vocês que isso é só uma brincadeira E o vídeo de hoje é tipo de criança no parquinho lá de dois Gente, então é bora pro vídeo Tchau gente, agora vamos pro vídeo Humor, se inscreva no canal e deixe seu gostei E siga a gente no Instagram Então agora vamos pro vídeo Vamos pro vídeo Eu tô indo lá Vamos, que vamos, que vamos Que vamos, que vamos Cada um de cada, hein gente Vem Vem A Sofia tá ali, vem Agora vai você primeiro no parquinho, Ana Lívia, vai Você primeiro Olha lá, tá gravando você A Ana Lívia tá lá Não, você é Ana Lívia, a outra é a Sofia A Sofia tá lá Vai Dez vezes cada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deixa eu dar um pulso, peraí Eu vou lá chamar a Sofia Sofia Ela foi embora Vai, vai lá ver a Ana Lívia Então gente, o vídeo vai ser incrível Então 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 gente, o vídeo foi Espero mesmo que vocês tenham gostado Já deixe pra gente Seu like Se inscreva aqui no canal Então é isso Até a próxima Tchau Tchau